o vídeo né e eu vou fazer um troque já que é para perder e já que ele não vai dormir mais e vamos a perder batendo e vamos perder batendo e vamos perder batendo e vamos perder de forma ofensiva oi galerinha dos poucos tudo beleza com vocês aqui é o dj alan chegando para o último dia de batalha na balada vgc essa semana aqui no canal em scarlet violet vgc season 2 pessoal primeiramente desejo a todos bom dia boa tarde boa noite quero lembrá-los também que eu estou em todas as redes sociais links estão aqui na descrição do vídeo já me sigam lá se você não viu a análise os três primeiros dias de confronto dessa equipe do tata plusone velho vai lá assistir porque foram maneiras demais e o link do canal dele também tá aqui na descrição assim como todas as informações do time tá bem mas antes de começar já vai deixando aqui like maroto para poder rapar o vídeo não se esqueça deixa o like para poder fortalecer se inscreva no canal sempre com o sininho ativado para não perder nenhum conteúdo tá bem muito obrigado de coração pessoal esses números estão cada vez subindo mais pela ajuda de vocês tá um beijo no coração e se embora para o último dia eu espero aí fechar com chave de o ouro vamos tentar né partiu o ok nosso último adversário da semana é o ianhei ok ianhei o ianhei o certo ó iron file que vai o lente mano legal e rapaz vamos ver vou trazer brelãozinho de que o brelão nenhuma partida mano vamos jogar com o brelãozinho ianhei escolheu rápido acho que ele conhece o combo em será que enfrentaremos um adversário que conhece o combo aí perderemos com certeza né e aí e aí e aí o lefequim aparecendo o esse slot protect screens certo cara, esse pokémon postrou um doze de feio, velho esqueci o nome dele, mas que ele é feio é feio mas é chato que só certo que eu preciso do skill swap galera infelizmente eu não vou conseguir aplicar esse taunt spike shield, acho que vou tá deixando a gente sonhar essa play dele tá deixando a gente sonhar 10 zinglin direto ok ok, ok, ok certo, deve ser light clay brelo 1 da massa 2 pra fazer dormir hipnose e spore ih, rapaz ó o brelonzinho aí, ó shine maravilhosíssimo danado que só e agora o combo principal tá aplicado estamos com um bom speed brelon também é um pokémon rápido depende da tipagem dele aí, né voador tá, pra evitar mac punch essas coisas do gênero mas é hipnose, bebê e spore do outro lado dorme, dorme neném 1 já é chato 2 então, meu amigo é o carapira o negócio agora é atacar o negócio agora é atacar ok tem isso também, né tá com proteção de screens aí, é tenso tá, toda vez que ele sofre contato contato físico contato direto, né ok, questão se ele já tá na range tentou proteger pelo jeito certo certo será? já era muito bom aplicamos com brelonzinho agora então ai, ai, ai que combo satanás, mano satanás é difícil encaixar, galera mas quando o combo pega é complicado pra adversário quem diria, hein avestruz o iron violet linda certo tá vou continuar batendo naquele left misterion boa jogada não dorme mais nice ótima play ótima play muito bom o cara cansou de dormir, velho a gente tá full HP é, a gente tem acesso a fake out deixa eu ver como é que tá essas screens aqui é, light fly cara, eu tô fechando a semana vocês tão vendo que é o último vídeo, né e eu vou fazer um troll aqui já que é pra perder já que ele não vai dormir mais vamos perder batendo vamos perder batendo vamos perder vamos perder batendo proteger, ok vamos perder de forma ofensiva já que é pra perder vamos perder batendo 10 Zingling certo já que é pra perder perderemos batendo até o final até o fim É porque vai sugar. Destiny Bond. Ok. Tá. Espombo louco. Vamos perder batendo. Não foi suficiente. Vamos perder atacando. Vamos perder batendo. Vamos perder batendo. Vamos perder batendo. Já que é assim. Encore. Já que é pra acabar a semana, a gente vai se divertir. Moonblast, rapaz. Perdemos, mano. Aqui nós perdemos. Ah, sacanagem, brother. Ela é rápida, mano. Ela é rápida. Perdemos, mano. Perdemos. Não, parabéns pra ele, mano. Jogou muito. Jogou muito. Eu tentei. Iron Morph, mano. Eu tentei, eu tentei. Mas eu não sei se adiantar clicar botão, mano. Porque ela tá rápida, mano. Ela é rápida. Ela não é lenta, mano. A gente não tinha speed pra isso. Mas é GG, mano. É GG. Muito bom, muito bom, muito bom. Assim eu encerro a semana, mano. Mas eu acho que dava, velho. Se eu fizesse umas plays melhores, velho. Eu tentei, eu tentei. Mas foi gostoso demais. Foi muito bom. Muito bom, muito bom. O cara jogou safe naquele protect também. Eu teria que ter roubado o Clef. E a gente ficava 2x1, mano. Mas eu não fiz. Então é... É isso, né? É divertido também, né, meu? Você ganhar tudo também não dá, né? A gente faz o possível pra ganhar. Mas... Aqui o intuito é maior aí a diversão. Galera, eu vou ficando por aqui. Tô ajeitadinha aqui, básica, né? Muito obrigado. Me diverti demais com essa equipe, cara. Me diverti demais. Foi muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Já comenta aqui embaixo. Comentem. Gostou da equipe da semana? Curtiu? Fez algumas mudanças? Tem ideia de equipe? Manda aqui. Surpresão de ideias. Suas ideias com certeza são maravilhosas. Pessoal, as ideias de vocês. Coloquem aqui, tivinhos, pra poder utilizar no canal. É bom pra divulgar você aqui também. Coloca aqui, tá bom? Deixa o like. Já capricha no like pra poder fortalecer sempre. E... Se inscreva no canal. Se inscreve. Com o sininho ativado pra não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado. Adorei demais. Essa equipe foi muito boa. E ter você comigo aqui do outro lado da telinha, pra mim, é muito gratificante. Obrigado a todos os inscritos, a quem tá assistindo, a quem tá chegando agora. Muito obrigado. Até pra quem não gosta muito também. Obrigado por estar aí. Mas, quem sabe, você torna a gostar. Se inscreve e vem pra cá pra nossa turma, tá? Um beijo. No coração de cada um de vocês. Valeu, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E cola com o DJ que é sucesso. Valeu. Tchau, tchau. Fui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí